A busca por um lugar no mercado de trabalho também é um componente de inclusão que marca a trajetória de muitas pessoas com deficiência. Entre 2009 e 2019, o programa Senai de Ações Inclusivas ajudou mais de 200 mil pessoas nessa busca. Comecei a ter uma piora das marchas. Eu comecei a andar mal com uns 8 anos de idade. Para a minha família foi triste, mas não foi surpresa, porque a minha irmã era mais velha e tinha deficiência também. Ela era mais velha que eu, 19 anos. E aí, quando eu estava piorando, começando a apresentar os meus sintomas, ela já andava de moletas. Eu estudei normal, terminei os estudos, fiz faculdade, não apareceu o trampo na minha área. Eu sempre quis trabalhar na área automotiva. Nossa, eu sempre fui apaixonada por carro. Queria me achar nas oficinas perto de casa. Nós precisamos entender que o mundo do trabalho, ele é uma fase de preparação para o mercado de trabalho. E a educação, nesse sentido, ela vai fazendo a formação e inserção de todos nós no mundo do trabalho para depois levar para o mercado de trabalho por meio da profissionalização, por meio da experiência, por meio das capacidades requeridas nos perfis profissionais, daquilo que é requerido enquanto função dessa pessoa no mercado de trabalho. Na época foi em 2014, eu fiz o profissionalizante. Aí eu terminei o ex-profissionalizante, fiz a aprendizagem lá dentro da fábrica. Terminei a aprendizagem, não contente, voltei lá para fazer o curso técnico. Nossa, foi muito bom eu ter um conhecimento mais aprofundado daquilo que eu sempre gostei. A gente gosta de ver o nosso aluno se dando bem na vida, crescendo, trabalhando. E para eles, então, para ter aquela motivação, sempre que eles estão empregados em uma empresa e podem mostrar aquilo que eles aprenderam, eu acho que para eles é mais importante ainda. Para que eles se sinta fazendo parte do meio. Porque quando eu entrei no Senai, eu achava que só era mais um curso, né? Que eu ia fazer, que não ia dar em nada, que as pessoas ali só iam passar a mão na minha cabeça, que nem muitos cursos que eu já fiz. Só que ali, quando eu entrei, eu já entrei para um novo futuro, né? Os professores me capacitando, me falando do futuro, do presente, falando que mesmo com a capacidade reduzida que eu tenho, eu poderia chegar longe e, caso eu precisasse de alguma coisa lá na frente, eu poderia entrar em contato com eles, que eles dariam apoio. Inclusão de funcionários com algum tipo de deficiência, ela não é só simplesmente por cumprir o que está previsto na lei de cotas, onde ela informa que uma empresa com 100 ou mais funcionários precisa destinar uma parcela de cargos ao público PCD. Mas sim, é a questão de você realmente incluir. E não é só simplesmente você gerar emprego, não é só simplesmente você gerar economia, mas sim você ter um impacto muito grande na vida social dessa pessoa com deficiência. E o Senai, ele prepara o aluno para ser inserido nos mercados de trabalho. A gente consegue simular, através dos nossos laboratórios, através das nossas situações de aprendizagem, situações que eles encontrarão no mercado de trabalho. Foi graças ao Senai, eu estou no emprego que eu estou até hoje, né? Comentei lá em 2014, eu converti o Senai da Nissan. Aí eu fui integrado lá com a aprendizagem, fiz amizade lá dentro, graças a Deus e a preparação que eu tive, eu saí da aprendizagem e logo fui chamado de volta. Eu estou trabalhando até hoje, já faz uns sete anos contando com a aprendizagem, seis anos. Sem essa preparação, tanto técnica, profissional, e quanto a ajuda do Senai de me colocar lá dentro da fábrica, talvez tenha sido muito mais difícil para eu conseguir. Com certeza, teria sido muito mais difícil para eu conseguir.